humm vai passear é mesmo hoje já me chamou para ir no shopping viu Campinas Fé de Estação ó Thaís já tá na fofoca tem gente ali dentro tem já sabe a fofoca toda né eu vi na hora que passou aqui tem gente no Uber mesmo onde vai cancelar aí não vai levar mais né o Biel que olho de também ninguém viu rapaz que olho não é assim minha filha aqui não passa nada tá pedindo os outros para pagar a corrida para você né Seróla é o que Thaís agora aí peraí aí você aí gente é porque ele tá gritando não é brincadeira eu tô com boleto atrasado aí aí a sábado mas a lista me deu louco gente ao vivo para vocês verem ele jogou mais dinheiro acaba perdendo dinheiro dele aí jogou agora no vermelho porque o grupo mandou jogar no vermelho eita pare de jogar sem ser que o grupo manda que você ganha ele foi jogar como que tá gente 212 ele foi jogar sem o grupo mandar agora você joga com o grupo meu amor que comprou vai faltar roleta agora o grupo mandou jogar em outra roleta agora gente é muito fácil muito fácil mesmo você pesquisa aqui a roleta que o grupo manda a roleta mandou jogar no vermelho joga 10 logo tá com dó de gastar seu dinheiro mandou jogar no vermelho esqueça tudo não precisa ficar com medo você tem que jogar até uma aposta maior aí não tá bom deixa eu aumentar um pouquinho não tá bom deixa tá bom aí eu vou jogar no vermelho ele jogou no vermelho esqueça tudo aí e se vocês quiserem vou deixar o link aqui só você clicar fazer sua compra e começar a jogar também no brilho graça dinheiro ai meu Deus eu tô falando eu sei gente eu tô vendo agora eu vou pagar bora de amor e soubeça meu primo aqui eu vou pagar que ele que não tem o link da roleta rapaz o máximo que eu posso ganhar dois reais aqui ó vai tomar um sorvete ó acho que tá dando até dinheiro agora aí ó vai tomar um sorvetinho ó meu amor de amor sim jogou no vermelho de novo né foi aposta é cento reais mas porque se não me desaposta aí pode ficar em paz o grupo é certo isso vai ver eu sei que o grupo é certo mas eu fico com medo de ficar jogando gastar dinheiro todo mundo tem o sorvete o grupo falou jogue isso vai bater pai é difícil não eu não enrei nenhum até agora o grupo mandou se você jogar muito mas se você jogar muito o dinheiro triplica pai eu não fui da burra não esqueça vou dar uma roubinha nele aqui espero que vocês sigam ele que ele merece né pelo drama pela aproveitar que ele fica calma hoje não vai se não gente quero que vocês sigam ele muito não sei se vocês vão seguir muito mas ele merece segue ele bastante aí pra ele bater a meta dele aí o que é meu tô dando a rouba aqui viu gente segue ele bastante viu ele merece viu gente e agora ele tá jogando na roleta tá ganhando dinheiro dele quiser perguntar também alguma dúvida sobre a roleta fala com ele no direct que ele explica pronto a roota dado Obrigado.